Já tá gravando? Ah, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur trazendo mais um vídeo E hoje estou aqui para gravar mais um vídeo De uma série, de vídeo da hora E aí gente, vão no canal do meu amigo, Miguel Andrade Por favor, gente Ele postou um vídeo hoje, de dois vídeos muito legais Que vocês tem que assistir Então, passam lá, tá? Um pedido do Arthur para vocês E também se inscreve no canal do Miguel Deixem o like, compartilhem e façam isso no meu também, tá gente? Então, bora para o vídeo Conseguir aqui, ó, deixar plano Como a gente consegue Como consegue deixar no Minecraft Então a gente, gente Vai colocar um monte de velas aqui não, né? Deixa eu tirar aqui as velas Gente E você E eu abaixei um aplicativo Da hora Que é um aplicativo Que você pode duplicar os seus aplicativos Imagina Você tem um celular É um celular E você quer duplicar ele Bom Você quer assim, né? Duplique Você quer duplique Você queria ter dois aplicativos Daí você abaixa o aplicativo e duplica Da hora Então no vídeo de hoje Eu vou mostrar para vocês Como fazer Uma Piscina Isso mesmo que vocês ouviram, gente Uma piscina Quem gosta Quem gosta Quem gosta de piscina E grita Vai precisar de Taboos de pinheiro A gente vai precisar De Uma E cada A gente vai Vai precisar De Só Deixar mais Bonito E Peraí E Eu vou Vou A Vidro Para vocês Verem Como Eu vou Fazer Do jeito Que quiser Eu vou Ter água Aqui no Minecraft O balde d'água Eu vou Fazer a piscina Desse tamanho Muito bom Né, gente? Aqui Esse Assim Aqui, ó Ó Gente Eu Vou Fazer Vidro Sabe por Que? Porque, ó Eu Vou Colocar Aqui Vidro Aqui, ó Tem que Colocar Esse Vidro Aí, ó Aqui Olha só Olha lá Olha só Olha lá Olha que legal, gente Olha Bonito Né? Aí, ó Tá com vidro Protegido Agora Não Esse cara é Depois, gente Eu Vou Colocar Isso Ó Gente, fiz Besteirinhas Quebrei Quebrei O vidro Mas ainda Bem Que E o mais Né, gente? Aqui, ó Olha só Olha lá Olha só Olha lá Olha Que legal, gente Que tá ficando A piscina Que tá parecendo Uma Tá parecendo Uma casa Mas é uma piscina Oi, gente A pessoa é uma piscina Olha só Olha Olha Que legal Aí, ó Tá fundo O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a escada e para a maia Que minha cachorra tá insuportada Gente, aqui que não vai ter, ó Porque nossa palha está Aí Não vai poder ter E, gente, vai ter um trampolim Hum, só pode Aqui no Minecraft Aí, ó Tá aqui, ó Gente, peraí Deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar aqui um ajuste Que da hora, né? Ih, gente Vocês devem estar me perguntando Arthur Isso é muito fundo Não é muito fundo Isso é muito certo Mas, ó Ó, 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 ó Muito fundo, né, gente? Muito fundo Tô vendo Ô, gente Eu não vou Sabe o quê? Ih, já fiz besteira Não ia Eu não poderia Ter quebrado aquilo Porque, ó Daí é Vai pra baixo Vai pro submundo Não, não, não Eu não quero falar Então, tá Vai pro submundo Vai pro submundo Hum 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 Ô, gente Eu vou aqui Eu vou quebrar Todo esse chão Pra ficar igualzinho Até esse aqui Que não faz parte Gente, o que quer ir lá Se perde para sempre Porque É tipo um É tipo um negócio estranho É tipo um buraco negro Nossa Essas propagandas são chatas, né, gente? Nossa As propagandas Não sabem que eu tô Fazendo vídeo pro meu canal do YouTube Aí, ó, gente Agora, o que que eu faço? Eu tenho que pegar O balde d'água E... Ah Água Não, gente Não E água Gente, eu vou colocar Aqui também, ó Pra ficar bem Da hora Aí, ó Gente, aqui a piscina E, ó, gente Eu vou agora guardar tudo aqui E, ó Gente, e tá noitecendo Então O que que eu vou fazer? Eu vou aqui Pra beber A piscina A piscina A piscina A piscina Gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um review Do dia Eu vou Pegar a cama Vou aqui Colocar ela aqui E vou Deitar Vocês vão ver, ó Como aparece a tela Tudo preto, ó Ficou de dia Ficou de dia Ficou de dia Eu tô vendo Eu tô vendo uma vaquinha E uma vaquinha Criancinha A criança é muito devagar E eu vou pegar Vou matar e vai virar Ficou de dia Ficou de dia E a sua mãe E sai correndo E ele foi facinho Te matar Te matar Porque ele é teia E sai Me engachou Aí, ó Peguei, gente E aqui, ó Eu vou guardar agora Meus materiais mesmo Gente, eu vou aqui, ó Voar Porque voar mais rápido Agora Vamos Aqui Vamos Aqui subir O trampolim Aí, ó Gente Vocês acham que só dá pra subir Escada? Não Também dá pra descer E não desce assim Só como desce Da hora, né Se você Ir pra fora Da escada Aí, ó Olha, gente Olha só Olha lá Olha só Olha lá Olha só Olha que legal Gente A água E o bom é que os endemars Não vão me pegar Porque endemars Odeiam água E aqui pra sair da piscina E aqui pra sair da piscina E aí É a mãe É a mãe É pra gente Não é vocês não E aí É a mãe E aí Gente, ó Então gente foi esse o vídeo Vamos fazer Uma piscina Do jeito rico Se vocês querem que eu faça Uma piscina do jeito pobre E Compartilhem E mandem para os seus amigos E deixem o like e comentem Eu quero A piscina pobre E quando vocês querem que eu venho Então Inscreva-se, deixe o like Ative o sininho Compartilhe e comenta